Sabe quando você quer e não quer? Ah, minha vida ficaria melhor, mas não queria me esforçar tanto. Porque é mais ou menos assim que eu estou sentindo isso. Dinheiro era 10, relacionamento era 10. 10 é a minha vontade de fazer aquilo acontecer. Era congruente, mas não é com o emagrecimento. Por quê? Porque não dói. Eu me olho e me acho linda. Eu me olho e tá bom, mas podia ser muito melhor. Então eu tenho que aumentar esse meu motivador para que os deuses saibam. Dei, quanto eu coloco de energia nisso? 20%. Eu colocava 100% no outro pilar. Então eu tenho um resultado de 20%. Eu tenho um resultado de 20%, porque eu estou colocando 20% de energia nisso. Hoje eu vou, amanhã não vou. Ontem eu comi três pedaços de torta no shopping. É porque tinha três sabores. Eu queria provar os três sabores. Se fosse motivador, 10, olhar para ela e vou dizer, não vou. Nem vem tentação. Diabo dos Infernos, né? Não ia. Não tem como. Porque o meu motivador era 10. E aqui demonstra o que a gente falou. Isso é muito legal. A gente aprende depois do significado. A mente, puf, entendi. A forma de aprender é mais rápida. Então, olha ali. O olho, o cheiro, o ouvido, a boquinha. Todos os nossos sentidos, os cinco sentidos, mais o meu sentimento, mais a minha intenção, minhas atitudes, ideias, pensamentos, é que estão criando toda a realidade que eu estou experienciando. Todos esses sentidos criaram a minha programação. Tudo aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu toquei, que eu senti um cheiro ruim, ficou gravado. O cheiro desse hotel fica gravado, né, gente? Sentiram o cheiro desse hotel? Esse hotel tem um cheiro. Você vai ver que daqui seis meses você vai entrar em algum lugar. Nossa, é o cheiro do hotel. É. Ele tem um cheiro, esse hotel. Percebem depois. É nítido o cheiro desse hotel. Existe um cheiro. Tem lojas que também tem um cheiro específico. Então, tudo. E a mente gravou o cheiro. Toda vez que você sentir esse cheiro, vem a imagem do hotel. A mente associou o cheiro ao hotel. E alguma vez na tua vida, isso foi codificado com outras coisas. E criou toda a tua programação. Só que até os sete anos de idade, você não tinha a mente consciente. Olha lá como não tem a parte de cima da cabeça, ó. Tá vendo? Até os sete anos, você só tinha o iceberg, o inconsciente. E isso foi programando toda a tua vida. Porque a mente consciente é a mente que diz, não vai dar certo. Se eu colocar a mão no fogo, vai me queimar. A mente consciente é a mente que tem essa consciência. E o inconsciente é o inconsciente que eu caminho, que eu atravesso a rua. Tá tudo um piloto automático. Então, até os sete anos, tudo que a criança viu, os pais fazendo, que ela ouviu brigas, discussões ou afirmações, foi criando toda a realidade que hoje faz parte da programação dela. E toda essa realidade está aqui nesse iceberg. Aqui embaixo no inconsciente. E determina tudo aquilo que você vai experienciar. Tudo. Tudo foi programado. Então, através da afirmação, das técnicas, do despertar da consciência, você vai mudando tudo que está ali. Exemplo. Ali tem um campo... Vamos ver se tem uma outra imagem aqui. Não é bem essa. Mas, ali no inconsciente, tem um campo eletromagnético vibrando. Ódio. Um campo eletromagnético vibrando. Rejeição. Existe um campo eletromagnético vibrando. Traição. Porque via o pai traindo, a mãe sofrendo. Casamento é sofrido. É difícil. Mas qual a referência que eu tenho? Bem lá da minha infância. E virou os programas que eu baixei, que eu estou usando para dirigir a minha vida. E esse slide aqui, olha lá. Pensamento, sentimento e o corpo, que é o alinhamento das três mentes. Três coraçõezinhos. E isso é tudo o que está impedindo de você realizar seus sonhos. Todas essas cabecinhas, o que você pensa a respeito do sócio, da mãe, fui traída, enganada, roubada, do irmão. Tudo está aqui nesse campo quântico. Então, você tem um pensamento, ele sobe, ele bate nessa camada densa, ele bate nessa camada aqui. A soma dessa camada é a soma de todas essas sensações, esses pensamentos. Angústia, medo, traição, rejeição, abandono, acidente, assalto. Aqui existe uma série de comportamentos, de eventos, de ações, situações. E ele soma uma frequência. Ele corresponde a uma frequência X hertz. Então, meu pensamento sobe e volta. Um passo pra frente e volta a 20.